Novena em reparação à Sagrada Face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Santíssimo, Sacratíssimo, Adorabilíssimo, mais incompreensível e indizível nome de Deus seja sempre louvado, bendito, amado, adorado e glorificado no céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém. Primeiro dia. Ó Jesus, que prometestes a Santa Gertrudes que todos os devotos de Vossa adorável face receberão em si mesmos pela impressão de Vossa humanidade uma brilhante irradiação de Vossa divindade e serão tão iluminados por ela em suas próprias almas que, por sua semelhança com Vossa face, brilharão com o esplendor que superará o de muitos outros na vida eterna. Concedem-nos receber essa graça. Ladainha da Sagrada Face Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Ó adorável face, adorada com profundo respeito por Maria e José, quando vos contemplaram pela primeira vez, tende piedade de nós. Ó adorável face, que no estábulo de Belém arrebatastes de alegria os anjos, os pastores e os magos, tende piedade de nós. Ó adorável face, que no templo transpassastes por um dardo de amor, o velho Simeão e a profetisa Ana, tende piedade de nós. Ó adorável face, banhada em lágrimas em vossa santa infância, tende piedade de nós. Ó adorável face, que quando apareceste no templo aos doze anos de idade, enchesse de admiração os doutores da lei, tende piedade de nós. Ó adorável face, branca de pureza e corada de caridade, tende piedade de nós. Ó adorável face, mais bela que o sol, mais bela que a lua e mais brilhante que as estrelas, tende piedade de nós. Ó adorável face, mais fresca que as rosas da primavera, tende piedade de nós. Ó adorável face, mais preciosa que ouro, prata e diamantes, tende piedade de nós. Ó adorável face, cujos encantos são tão arrebatadores e cuja graça é tão atraente, tende piedade de nós. Ó adorável face, cujas feições são caracterizadas pela nobreza, tende piedade de nós. Ó adorável face, contemplada pelos anjos, tende piedade de nós. Ó adorável face, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Ó adorável face, obra-prima do Espírito Santo, na qual o Pai Eterno põe todas as suas complacências, tende piedade de nós. Ó adorável face, delícia de Maria e José, tende piedade de nós. Ó adorável face, espelho inefável das perfeições divinas, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja beleza é sempre antiga e sempre nova, tende piedade de nós. Ó adorável face, que aplacais a ira de Deus, tende piedade de nós. Ó adorável face, que fazeis tremer os demônios, tende piedade de nós. Ó adorável face, tesouro de graças e de bênçãos, tende piedade de nós. Ó adorável face, exposta no deserto às intempérias do tempo, tende piedade de nós. Ó adorável face, queimada pelo calor do sol e banhada de suor em vossas jornadas, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja expressão é toda divina, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja modéstia e doçura atraíram justos e pecadores, tende piedade de nós. Ó adorável face, que destes um santo ósculo às criancinhas, depois de tê-las abençoado, tende piedade de nós. Ó adorável face, perturbada e chorando no túmulo de Lázaro, tende piedade de nós. Ó adorável face, brilhante como o sol e resplandecente de glória no monte Tabor, tende piedade de nós. Ó adorável face, triste com a visão de Jerusalém e derramando lágrimas sobre aquela cidade ingrata, tende piedade de nós. Ó adorável face, prostrada em terra no orto das oliveiras e coberta de confusão pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Ó adorável face, banhada em suor sangrento, tende piedade de nós. Ó adorável face, beijada pelo traidor Judas, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja santidade e majestade atemorizou os soldados e os lançou por terra, tende piedade de nós. Ó adorável face, atingida por um vil servo, vergonhosamente vendada e profanada pelas mãos sacrílegas dos vossos inimigos, tende piedade de nós. Ó adorável face, coberta de cuspe e ferida por inumeráveis bofetadas e pancadas, tende piedade de nós. Ó adorável face, cujo olhar divino feriu o coração de Pedro com um dardo de dor e amor, tende piedade de nós. Ó adorável face, humilhada por nós nos tribunais de Jerusalém, tende piedade de nós. Ó adorável face, que preservastes a vossa serenidade quando Pilatos pronunciou a sentença fatal, tende piedade de nós. Ó adorável face, coberta de suor e sangue e caindo na lama sob o peso da cruz, tende piedade de nós. Ó adorável face, digna de todo o nosso respeito, veneração e adoração, tende piedade de nós. Ó adorável face, enxugada com um véu por uma piedosa mulher no caminho do Calvário, tende piedade de nós. Ó adorável face, erguida no instrumento do mais vergonhoso castigo, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja fronte estava coberta de espinhos, tende piedade de nós. Ó adorável face, cujos olhos se encheram de lágrimas de sangue, tende piedade de nós. Ó adorável face, em cuja boca foi derramado fel e vinagre, tende piedade de nós. Ó adorável face, cujos cabelos e barba foram arrancados pelos carrascos, tende piedade de nós. Ó adorável face, feita semelhante à de um leproso, tende piedade de nós. Ó adorável face, cuja beleza incomparável foi obscurecida sob a terrível nuvem dos pecados do mundo, tende piedade de nós. Ó adorável face, coberta com as sombras tristes da morte, tende piedade de nós. Ó adorável face, lavada e ungida por Maria e pelas santas mulheres, envolta no sudário, tende piedade de nós. Ó adorável face, encerrada no sepulcro, tende piedade de nós. Ó adorável face, toda resplandecente de glória e beleza no dia da ressurreição, tende piedade de nós. Ó adorável face, resplandecente de luz no momento da ascensão, tende piedade de nós. Ó adorável face, escondida na Eucaristia, tende piedade de nós. Ó adorável face, que aparecerá no fim dos tempos, nas nuvens, com grande poder e grande majestade, tende piedade de nós. Ó adorável face, que farás tremer os pecadores, tende piedade de nós. Ó adorável face, que encherás de alegria os justos por toda a eternidade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Levanta-se, Deus, e sejam dispersos os vossos inimigos, e fujam de sua presença todos os que o odeiam. Como se desvanece o fumo, assim eles se desvanecem. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os pecadores diante da face de Deus. Ó Deus, convertei-nos e mostrai-nos a vossa face, e nós seremos salvos. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente e misericordioso, nós o suplicamos, que venerando a face de vosso Cristo desfigurado na paixão por causa de nossos pecados, possamos merecer contemplá-la perpetuamente no esplendor da glória celeste. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Santíssimo, Sacratíssimo, Adorabilíssimo, mais incompreensível, indizível nome de Deus, seja sempre louvado, bendito, amado, adorado e glorificado, no céu, na terra e debaixo da terra, por todas as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Amém.